Olá, meus amores, tudo bem? Bom, aqui já é o capítulo 14 da nova apostila, né? Como nós havíamos conversado, eu falei que eu não ia passar a videoaula, mas de acordo com a coordenação, nós temos que continuar passando, para que vocês possam dar continuidade aí à videoaula. E também, por enquanto que vocês não têm a apostila, que eu creio que essa semana talvez já vai estar disponível para retirada, vocês, por gentileza, façam os exercícios no caderno, tá? Então, na nossa próxima aula, já estejam com o caderno e, no caso, o título produção de relatório, né? Que eu passei a última videoaula em discussão oral, do módulo 120, vocês vejam novamente a videoaula e já façam os exercícios no caderno, de acordo com o que foi passado, ok? Bom, essa daqui é sobre saber escrever e vender uma ideia. O que é isso? Primeiro, eu saber escrever para convencer alguém, convencer aí o meu leitor, ou até mesmo, como ele fala aqui, vender uma ideia, né? Fazer com que o meu leitor, ele compre a minha ideia, dependendo da situação que eu escrevi, ou que seja um texto elaborado, ou até mesmo sobre a explicação de determinado assunto, um jogo, uma receita, um ensinamento até mesmo de uma gramática. Então, é vender uma ideia, é mostrar e provar que aquilo tem coerência, né? Então, aqui nós temos essa parte que ele fala da disponibilização da palavra, né? É um conjunto de módulos aí que vem aprofundando textos publicitários, para que vocês possam entender o que é vender uma ideia, ok? E aqui, ele começa falando com a gente sobre uma análise e produção de propaganda, que é o que eu falei agora, tá? Então, assim, tem vários tipos de propaganda, né? Já começa aí, que são textos publicitários, ok? Então, a propaganda, na verdade, tem o intuito de vender uma ideia, de convencer o leitor, a pessoa que está assistindo no momento, que está vendo aquele texto publicitário, ou até mesmo um comercial na TV, né? Então, ele dá aqui algumas sugestões para a gente. Vamos supor, antes de começar nessas sugestões, um jogo de videogame novo. Parou aí no comércio, vocês acharam super interessante, começa aí, poxa pai, olha que legal, mãe, eu queria tanto aí, dia 12 de outubro está chegando, etc e tal, ok. Só que assim, o publicitário, ele convenceu a você, que o jogo é bacana, que o jogo é legal, que você vai chegar no final, vai fazer e acontecer. Só que você precisa vender essa ideia para o seu pai, para a sua mãe, para que eles possam comprar o jogo para você, né? E o que termo, que argumento, que artifício que você vai usar e para convencer, porque eles vão querer saber que tipo de jogo que é, se é algo bom para a sua idade, se não tem nada aí que seja algo de malícia, de crueldade, de brigas, de morte, essas coisas todas, né? Que violência aí é o que nós não queremos, né? Então, vocês vão ter que argumentar, vocês vão ter que elaborar aí toda uma estratégia de publicidade, para que vocês consigam vender essa ideia para quem vocês querem que compre o jogo, ok? Bom, aí aqui, ele nos dá algumas alternativas, tem a propaganda política, né? Aquela que o político vai falar do partido dele, vai falar o que ele vai fazer e o que ele vai acontecer, aí depois vem aquela propaganda eleitoral chatíssima, né? Mas totalmente devida, que cada um fala aí do seu projeto, cada um fala do seu programa, o que vai fazer, o que ele quer trabalhar junto com o povo, tudo isso para quê? Conquistar os votos dos candidatos. Aí também tem aquela propaganda governamental, né? Que é pelo nosso governo, que vai apresentar sempre as ações, o que foi feito, o que aconteceu, o que mudaram, o que deixaram de mudar, o que foi melhoria, o que não deu para fazer. Depois tem a institucional, né? Que é a marca de uma empresa ou de uma instituição. E depois a propaganda social, que trata aí da conscientização de causas sociais, né? Como preservação do meio ambiente, doação de sangue, né? O trânsito seguro, aí para a doação de sangue eles fazem toda aquela propaganda, aquele contexto da cruz vermelha, colocam aí algumas imagens de pessoas que precisaram e conseguiram através da doação de sangue, que isso é uma forma de conscientizar pessoas que ainda não fizeram suas doações. Enfim, propaganda social, mostrando, olha quantas praças, quantos parques foram recuperados, olha o meio ambiente como está, né? Olha aí o trânsito como melhorou, com algumas regras de velocidade, rodízio de carro, enfim. Tudo isso faz parte da propaganda publicitária e faz parte aqui da nossa análise e produção de propaganda, ok? Bom, aqui nós temos um texto de uma receita, desculpa, da receita, né? Para fazer uma propaganda eleitoral. Então, aqui ele está explicando bonitinho como que é feito, como que é elaborado uma propaganda eleitoral, ok, meus amores? Então, tem aqui o poder da fala. Isso é muito importante. A pessoa tem que ser segura de si. A pessoa tem que ter aquela entonação na voz, tem que ter total segurança do que está falando, até mesmo, se possível, provar com algumas imagens, nada que fuja do contexto dele, né? O que ele fala ele tem que mostrar, ele tem que convencer aí o seu público, né? Que ele está totalmente pronto a fazer e cumprir as suas promessas dadas ao povo, ok? Bom, e aqui nós temos a explicação, então, desse texto, tá? Que fala sobre a propaganda eleitoral, ok, meus amores? Então, assim, olha, eu vou colocar a lição dessa matéria aqui, que fala sobre propaganda, sobre também a discussão oral, né, que não deixa de ser uma discussão oral, lá no víndimo para vocês, ok? E não esqueçam que a lição é para ser feita no caderno até pegarem a apostila. Caso tenham a apostila em mãos, já não precisa fazer no caderno, pode fazer diretamente na apostila, mas eu não tenho certeza se já vai estar disponível para vocês essa semana, ok? Vocês serão avisados. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!